Música 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 É Música 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 E se tanto é esse aqui, tanto é o dente. Deixa eu fazer. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer até o sete, aí eu vou dar um corte. Seis. 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 Então, galera, eu já fiz os dois. Eu já tinha feito e eu fiz o outro. Gente, lembrando, quando você faz essa correntinha, a segunda tem que ser do mesmo tamanho. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou usar essa daqui. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Viu? Cada uma tem oito. Então, tá certinho. O que você vai fazer? Você vai pegar qualquer parte. Essa. Ou essa. Você vai pegar aqui. Você vai fazer assim, não. Você vai, tipo, assim. Você vai tentar fazer um fundo. Mas é muito difícil. Gente, é muito difícil. Gente, então eu vou dar um corte de novo. Vou até tentar colocar isso daqui ali. Então, gente, ficou assim, ó. E se você tem um furador aí, é bem melhor. Eu não tenho aqui em casa. Que meus pais não usam esse daí. Então, gente, ficou assim. Ficou bem legal. Vai ficar bem mais legal se vocês usarem aqueles clips. Ficou assim, clip colorido. Aí fica muito legal. Então, é que vocês pintarem o tubinho. Ó. Ficou assim. Então, vamos lá e colocar ela no meu browser. Gente, a imagem tá ruim. Mas depois eu gravo o vídeo. Gente, ele não sabe que isso é um balanço. Então, tchau. Se você gostou desse vídeo, deixe de lá. Like e se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.